Anitta está sendo perspicaz e lançará um material que mudará o rumo de sua carreira e do Brasil. A julgar pelas duas músicas oficiais do futuro álbum Girl From Rio, Anitta irá fazer mais do que apenas rebolar a bunda. Rebolar a bunda com consciência. Olá pessoal, sejam bem-vindos. A carreira da Anitta inteira é baseada na luta pela liberdade de expressão feminina, exaltação das mulheres e crítica ao machismo. Mas agora ela está prestes a dar um passo que mudará o rumo de todo o seu legado. Então no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a importância do álbum Girl From Rio num contexto histórico e a parcela de contribuição da Anitta para um Brasil melhor através de sua arte. Eu não sei se vocês perceberam, mas o material de divulgação oficial do single Girl From Rio é um material pessoal e provocativo. E se tratando de uma aposta internacional, qual seria a intenção da Anitta? Como uma boa brasileira e carioca, Anitta está interessada em chamar atenção para questões sociais do Brasil que pretende reverter a imagem do país pelos olhos da mídia internacional. Anitta claramente não está satisfeita com o desgoverno atual do país e me parece que seu desejo em fazer algo está acima de sua própria vontade de ser reconhecida. Eu digo isso porque Anitta está sempre à frente do processo criativo dos seus álbuns e nos últimos meses nós vimos a proposta do disco mudar drasticamente. A princípio, faixas como Toca Me e Louco fariam parte do álbum as quais anunciavam uma era cheia de sensualidade e diversão. Porém, além de serem lançadas avulsas como descartes do álbum Anitta também chegou a alterar a letra da música que carrega o nome do disco A Girl From Rio. Hum, curioso, não? Esse movimento somado ao lançamento extremamente cultural Me Gusta transforma o álbum automaticamente num movimento político moderno bem como nós vimos nossos artistas mais ousados fazerem no passado diante da ditadura militar no Brasil. Ou seja, será que o rumo político do Brasil pode ter influenciado no conceito do álbum internacional da Anitta? Bom, como eu disse, o material de divulgação do single é o principal objeto das análises Então, nas fotos que a Anitta tem divulgado a gente vê várias mensagens importantíssimas que a gente pode ler nos detalhes. Nessa foto em que a Anitta carrega um jornal nós temos várias manchetes na primeira página Please don't shoot the pianist Por favor, não atirem no pianista Nessa parte, o clipe quer contrastar com as classes sociais do Rio de Janeiro através de épocas Enquanto ninguém esperava uma notícia assim, que um pianista foi baleado ninguém se surpreende quando funkeiros e MCs sofrem esse tipo de violência mostrando que a classe social importa muito nesses casos Nessa parte, a questão da classe social ainda na frase Não atirem no pianista é tão forte que pode ser interpretada como um pedido de empatia já que na época retratada do vídeo esta frase foi bastante utilizada para sinalizar certos locais de confrontos nos Estados Unidos onde haviam tiroteios constantes e a mensagem suplicava aos atiradores que preservassem os pianistas para que eles pudessem viver e tocar músicas em outros dias Ou seja, sem música, sem vida A gente poderia talvez traduzir isso como Não atirem nos nossos funkeiros? Continuando Terror at teen concert Terror em show adolescente Nessa parte, nós temos uma clara alusão à repressão que jovens negros e periféricos sofrem em festas principalmente em baile funk Enquanto baladas e shows para classe alta branca não tem o mesmo tratamento E por fim, nós temos a notícia da Anitta ter um novo irmão estampado na primeira página Enquanto o massacre adolescente está na página 2 e 3 criticando o fato da mídia cobrir futilidades ao invés de tratar de temas realmente relevantes Além do mais, o vídeo contrasta duas realidades de luxo e lixo mostrando duas vertentes que convivem até hoje nas favelas e zona sul do Rio Esse lançamento caminha para ser o mais emblemático de toda a carreira da Anitta e conversa diretamente com as necessidades do seu público do ponto de vista da política E como prova desse momento de consciência na carreira da Anitta nós temos, além da divulgação bastante expressiva a produção de todo esse material A edição do clipe de Girl from Rio filmado no piscinão de Ramos centro de lazer do subúrbio do Rio de Janeiro com as participações de familiares de Anitta ficou a cargo de Jeff Seles que já trabalhou em hits globais como Firework e Formation E com certeza ele trará toda a complexidade social que a Anitta deseja assim como trouxe em seus outros trabalhos O time de peso continua com Stargate como produtor do single bem como o diretor Giovanni Bianco o qual fez a revolução visual no Brasil com Bang em 2015 Bom, produção de ponta nós temos Agora, será que a recepção será tão boa? Historicamente, lançamentos com críticas sociais e políticas não tem um recebimento muito caloroso A gente tem vários exemplos para citar de Katy Perry, a Madonna e a Anitta vai seguir um caminho muito arriscado mas que trará muitas recompensas porque com certeza com um lançamento como Girl from Rio a Anitta estará subindo mais um degrau Bom pessoal, então essa foi uma rápida análise sobre esse material do single Girl from Rio uma análise social baseada aí no que ela tem falado no que ela tem mostrado claro que as conclusões finais a gente só vai ter assistindo ao clipe e conhecendo melhor esse projeto como álbum inteiro mas por hora o que a gente pode adiantar é que a Anitta está sendo muito perspicaz muito inteligente e talvez ela esteja mais interessada no legado dela em geral do que em hits e fama ok? então essa é a mensagem especial para os fãs de Anitta hoje e venha Girl from Rio nós estamos aqui tá? lembrando que vai ter toda a cobertura aqui no canal do single do clipe de tudo que vier a seguir então se você gosta da Anitta assim como eu se inscreva no canal porque vai ter muita coisa boa aqui ok? então por hoje é só obrigado e até o próximo e até o próximo